Não, o quarto fica muito quente, tio. Tô desesperado aqui que essa porra zoou. Eu não sei o que eu vou fazer, não. E aí, queridos? O ruim é que a bola cola na perna, tá ligado? Que bola? Ah, é, cola. Cola na perna, fica tudo grudado, assim, ó. O saco, a coxa. Tudo suado. Que nojo. Ô, me ajuda depois de separar do ar-condicionado? Termina a live, a gente resolve. Ô, Raia, moleque, ela deixa eu ver, querendo cortar a live. Parece que você vai... Pô, eu não tava com prisão pra terminar, não. Até porque eu não vou streamar amanhã. Você que falou que ia terminar, mas você não sabe se é cada dia. Não, eu quero streamar. Precisamos encontrar a bomba. Mas, mas, deu uns ar pra mim, eu não sei, cara, é bom. O Stab não me ajuda, ele fica querendo comprar escrita, ele escrita... É, o... Ar portátil é pinguino, mano. Pô, mas o meu é pinguino, nego. O drone localizou a bomba. Não, é esse que tem que comprar. Se o teu é pinguino e deu ruim, imagina os que não são. Pô, tá verdade, né? Fique alerta, o seu drone localizou uma bomba. Ah, não sei o que eu faço da minha vida, mano. Ô, tem que entrar os pontos, mas vocês tão muito lindos. Inserção em 10 segundos. Então, aí vou ter que comprar um de... Ó, porque esse aqui são um grande do BTU, velho. Ele não, 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 não dá conta. O desativador foi recuperado. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Pô, eu não sei o que eu vou fazer com o celular de ar-condicionado, mano. Que engraçado, mano. A gente ataca aqui o 8, é isso? É, a gente ataca aqui, né? Que da hora. Olha a montanha-russa. O desativador não está mais sob sua guarda. Porra, o meu time já morreu, já. É, a gente ataca aqui, né? Tinha um cara em cima. E aí, Pati? Segunda vez que eu jogo com o Pati, enfim. Deixa o cara finalizar. Relaxa, pô. Eu não dei a cara porque o maluco estava mirado em mim. Aí, eu larguei o outro finalizar. Olha aquele cara lá em cima, mano. Olha que maluco escroto, velho. Caraca! Olha isso, velho. Nossa, que raiva, mano. Olha esse spot, velho. Fica arrombado. Delongue é o melhor então, mano. Mas o Delongue é o pinguino. Eu tenho esse. Eu tenho o pinguino Delongue aqui. É cara essa porra, mano. Mano, ele estava em cima. Ele estava aí, ó. Ele estava aí marcando um pixel, velho. Ali, ó. Aí, ele aí mesmo, aquele. Pegou esse filho da punta. Estão 15 segundos. GG. GG, mano. Caralho, com 20 segundos. Valeu. Lindo daquilo ali, aquele... Olha, o maluco meteu 4 minutos. Fala, turma, terceiro. Nossa, o maluco matou todo mundo assim, velho. Que escroto do caralho. Segunda vez que eu jogo contigo. Me carrega, querido. Ai, 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 ai. Pati, 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 fi. Cara de bunda, tira minha bunda. Me convidaram pra sair, pra jogar um futebol. Defenda a localização das bombas. Vídeo contato. Ativando. Pareces protegida. Os inimigos localizaram a bomba, proteja. Não há tempo a perder. Arame barbado pronto. Arame barbado pronto. E joga a câmera lá. Só mais 5 segundos. Já estive aqui. Os inimigos localizaram a bomba. Preparado a combater. Câmera posicionada. Vou dar uma amostra pra eles. Preparando umas agulhinhas. Tudo pronto pra acabar com a energia deles. Você errou, querido? É, não, ele matou de baixo. Ele tá subindo. Tá subindo. Você detectarão. Sua posição foi comprometida. Planteio de bomba. C4 remoto. E aí, abf. E aí, abf. Salve Terra Entrou o banheiro, entrou Inimigo desativando uma bomba, desabilitar os ativadores deles Da os dois entram do bem mano Desativador encontrado, destruam Ainda restam Meu amigo, meu amigo Que round foi esse velho, na moral Na moral moleque Na moral Eita caralho Bora Nice patinho Valeu Joguei o fino do 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 fino da cachorragem moleque Você tá maluco Nossa, foi God Você é louco 5k, velho Tava 1x4, você tem noção, velho Eu matei um, na verdade Foi um x5 Segura nós O que a gente concentra é outro jogo né mano Tava 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 Sim Tava 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 O seu drone localizou uma bomba. O seu drone achou uma bomba. Ah, e pior que eu tô muito puto com esse filme, velho. Aquele maluco lá que matou geral no primeiro round lá, muito escroto, velho. 10 segundos pra inserção. O desativador foi recuperado. Cuidado que os caras ficam rotacionando e fazendo pique, velho. Fica ligeiro, não dá cara à toa. Fica ligeiro. Fica ligeiro. Fica ligeiro. Fica ligeiro. É isso aí. Fica ligeiro. Eu acho que tem uma ela em cima. Você derrubou o desativador. O desativador foi protegido novamente. Eu acertei o ombro, provavelmente. Ele me viu na câmera. Nossa, eu entrei na mira do cara, velho. Ai, que agonia. Pra trás. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador está seguro agora. Não vai acertar deep fire assim. Um agente aliado restante. Você deve recuperar o desativador. Cinco segundos restantes. Equipe aliada morta em combate. Patífio já esche pra acrebar a porta. Meu Deus. Mano, você conhece esse mapa, amigão? Você sabe onde que é ali? Aquele é o salão aberto, mano. Se tiver qualquer cara na varendinha ali, ele me mata. Como é que eu vou dar a cara ali? E como é que eu, sabendo que tem um cara em cima com uma escada à minha direita, eu vou ficar gastando o tiro da minha arma principal pra derrubar a porta, sendo que tem um cara me circulando? Tinha todas as paredes do bomba e estão fortificadas. Pra que mais eu ia usar o tiro da minha estra, se não pra quebrar a porta? É um mongo mesmo, né, mano? Você quer fazer backseat game, mas não sabe jogar o jogo? Porra, Nicolás, não dá dessa, né, querido? Comunicados, os dirigidos acharam uma boa data. Não tem alguma marca de cerâmica balística. As vasilhas preparadas. A área da bomba comprometida, planejar de acordo. Eles vão se foder a quando entrarem pela janela. Só mais 10 segundos. 5 segundos e contando. Os inimigos localizaram uma bomba. Armadilha na passagem. Afastar da área de explosão. Armadilha ok. Manter distância. Morte, abrondição. Luta, abrigida! Armadilha ok. Arranla ok. Tira o cara, tira o cara, baby Tira o cara Vão te detectar se continuar nessa zona Eles se descobriram Recarregando munição Continuar nessa área, os inimigos te detectarão Eles te avistaram Caralho, moleque Tá plantando Tá ali, é este, cuidado Todos os inimigos foram eliminados Meu Rainbow Six tá em modo janela Out, enter, querido Out da esquerda, enter Valeu, valeu É nóis Foi bonita a minha porrada no Blackbeard, hein, mano Eu não esperava, não Que fosse dar certo Foi, foi, foi Reflexo Reflexo Precisamos encontrar a bomba Chegou fim de semana Fique alerta O VX tá jogando muito também, né, mano Dá bem Com inserção em 10 segundos O desativador foi recuperado Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Revolta os carregadores Revolta os carregadores Drona ativado Preparado para escutar Drona ativado Drona ativado Drona ativado Minha boquinha, filha da puta Pera que esse cara aí eu tivesse visto no drone, né, véi Vá, vc, vc, vc Boa, time, jogaram muito Boa, boa, valeu Pô, comecei a jogar só agora Frostzinha Ah, não, não, Doc, não Quero o Frost Frost dá surpresa agora Esse é o momento Porque a gente vai pegar Algum lugar muito ruim Nossa, essa iniciação é muito ruim Uma gargulha é pior Tem que ser aqui Mais ou menos pior Essa é da hora Por quê? A gente vai jogar agora Frostzinha Os caras não estão esperando Ai, ai Vamos aí Ih, tô perdendo o foco Tô mesmo perdendo o foco, guys Isso não pode acontecer, mano Perder o foco é GG, mano Bomba localizada pelos inimigos Desperado do vapor A parede foi a forçada Não, 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 não A parede foi a forçada rimos Toc... Você entrou numa zona inimiga controlada. Saia agora mesmo. Sua posição foi comprometida. Pinei. Pinei e não podia ter pinado. Minha trap, minha trap. Ah! Sabia que essa trap ia funcionar. Aí a frontezinha da surpresa funciona, moleque! Já mandei pra aqui. Jogão, mano. Foi jogão. Esse aqui foi o clássico jogão, mano. Uh! Garoto. Gostei, gostei. Foi, foi, foi topster essa partida, mano. Tchau.